De fato, utilizei o Motorola Moto G7 Plus como meu aparelho principal por pelo menos um mês E continuo utilizando, porque eu tô gostando dele Mas vou contar pra vocês aqui nesse vídeo porque eu realmente estou gostando de utilizar um aparelho Esse aparelho como principal Porque nem todos os smartphones eu de fato utilizo como principal Geralmente eu faço alguns testes básicos, faço vídeo e tchau Mas esse de fato eu tô utilizando como meu principal Então solta a vinheta, larga o like e vamos nessa maluco E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou com o Motorola Moto G7 Plus Eu realmente estou amando utilizar esse aparelho como meu principal Estou vendo aí todo mundo falando de Galaxy, todo mundo falando de Xiaomi Mas mano, eu realmente estou gostando desse aparelho Estou gostando dele em particular Já experimentei vários aparelhos da Xiaomi aqui Mas vou dizer nesse vídeo aqui porque de fato eu estou gostando desse aparelho Não vai ser um review como a maioria da galera costuma fazer Eu só vou falar aqui porque eu estou gostando desse aparelho e estou utilizando ele como principal Tem dois pontos em um smartphone para eu considerar ele um smartphone bom Para eu deixar ele como um telefone principal Na verdade são três pontos Porque o primeiro é a câmera Câmera frontal e câmera principal tem que ser bom ao ponto de eu tirar foto de tudo em todo lugar Sempre com esse smartphone Porque tem aparelhos que você tira foto pela câmera frontal E nem sempre a foto fica boa Geralmente você precisa de uma segunda pessoa De uma mulherzinha do lado Sua namorada do lado Para a foto ficar boa Pois é E nesse aqui mano As fotos ficam muito boas E eu vou passar aqui Já vou passando para vocês verem E há alguns resultados Também na câmera principal A câmera frontal e a câmera principal Precisa ser bons ao ponto de eu ter aquela vontade de tirar foto de tudo Porque tem alguns smartphones que você já sabe como vai ser o resultado E você nem tenta Mesmo nesse aqui por exemplo é diferente E eu tenho tido muitas experiências com os smartphones Então posso falar isso Outro ponto também é que essas câmeras devem ser boas durante a noite também É outro ponto que me faz eu deixar esse aparelho como principal Até as capturas noturnas Através do Gcam obviamente Porque é um recurso que eu tenho na mão Então não é um recurso que não vem no aparelho Eu não vou utilizar e não vou falar aqui para vocês Porque tem gente que está falando Com a Gcam não vale Por que não vale Se é um recurso que eu tenho na mão É a mesma coisa de eu Por exemplo A empresa disponibilizar o aplicativo na loja Mas como não tem na loja Você consegue instalar sem nem precisar fazer root Então é um recurso que você tem na mão Então por que não utilizar Se você tem esse recurso Tem algumas pessoas que criticam Mas enfim Outro ponto para eu considerar um smartphone Como um smartphone como o meu principal Ele precisa ter alto-falante estéreo E de boa qualidade Porque tem alguns aparelhos que tem alto-falante estéreo Mas não é tão potente Como por exemplo Eu já testei o Xiaomi Mi 6 Ele tem alto-falante estéreo Mas não era potente Parecia um... sabe? Um alto-falante estéreo meia boca A mesma coisa Qual foi o outro aparelho que eu testei aqui Que também tinha alto-falante estéreo? O Black Shark da Xiaomi também Experimentei ele E o alto-falante não é aquela coisa Nossa, mano Que alto-falante top Daí eu que vim testando esses aparelhos aqui Nos últimos dias Fiz alguma comparação E eu noto a diferença da reprodução de som Do Moto G7 Plus Para esses aparelhos aí Então essa é mais uma razão Para eu utilizar o Moto G7 Plus Como o meu principal Ele tem um preço um pouquinho elevado, né? Mas acredito que dentro de alguns meses Esse preço vai baixar mais E quando ele estiver custando aí no mercado R$1.500 Vai valer muito a pena Mas ainda assim Hoje tem muita gente comprando, né? Só não tem mais gente comprando Por causa do preço dele, né? Que esse ano a Motorola Realmente caprichou um pouco mais nele Em algumas especificações E elevou o preço do aparelho, né? Foi lançado por R$1.799, né? Se eu não me engano Foi R$1.899, não lembro agora Então Tem um outro ponto também Para eu considerar o aparelho como bom, né? Não adianta ter câmera boa Ter alto-falante bom E não ter um bom desempenho Ele precisa ter um bom desempenho E geralmente quando a câmera é boa O alto-falante é bom O desempenho do aparelho É bom Porque geralmente as empresas Colocam um processador competente E esse aparelho aqui Vem com processador Snapdragon 636 Não é um dos melhores Mas ele cumpre bem aqui o papel, né? Não notei nenhum travamento Durante esse tempo todo Isso rebe bem o bichinho, né? Eu utilizo muitos aplicativos Toda hora sai de um Vou para outro Então Daí você percebe Se o aparelho realmente Responde Aos seus comandos Ele dá alguns lagzinhos, né? Algumas travadinhas De transição Mas eu acredito que isso é mais Questão de otimização de aplicação Por exemplo O aplicativo Gcam Nesse aparelho Quando você captura A foto noturna Porque ele é meio pesado Tanto é que esse recurso Modo noturno Nem sempre está disponível Para todos os smartphones Geralmente é para smartphone Topo de linha Por causa do Pós-processamento da imagem Então Ainda assim Mesmo ele dando uma travadinha Ali no Gcam Quando você utiliza o modo noturna Ele cumpre bem Ele vai bem Ele sempre dá aquela travada Coisa Mas não é aquela travada De Por você de repente Precisar fechar o aplicativo Para utilizar É aquela Sempre aquela travadinha De pós-processamento De imagem Então De toda forma Está valendo muito a pena Utilizar esse aparelho Como esse aqui É um aparelho até emprestado Da Motorola Já estou até com medo Quando o pessoal lá Me mandar um e-mail Dizendo para devolver o aparelho Mano Mano vai ser lá Ah não, velho Eu acho que eu vou chorar Eu acho que eu vou chorar Porque esse aparelho aqui Só Ele só pega Não é um quesito aqui Porque eu não gosto De aparelhos Com construção em vidro Não gosto Não gosto Não gosto mesmo Porque eu tenho muito medo De tomar uma queda de repente E mano Essa traseira aqui Caiu Rachou Nem vai valer a pena Consertar Porque deve ser mais caro Que trocar um display Então são Esses três pontos aí Que está me fazendo Eu utilizar O Moto G7 Plus Como meu aparelho principal Espero que essas informações E esses comentários meus Tenham sido válidos Para vocês que estão Considerando comprar Esse aparelho E qualquer outra dúvida Deixem uns comentários aí Que se eu não responder A galera está sempre aí Olhando os comentários E um fica respondendo O outro Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto